O que foi que eu falei pra vocês que os funcionários da Rockstar estavam querendo vazar conteúdos de GTA VI? Parece que começou. Um cara chamado de Sony Blith, que é esse cara aí, ele é um programador na Rockstar North. Esse cara vazou um vídeo, uma imagem, na verdade, que contém algumas informações interessantes, principalmente da história do jogo, a duração da história do jogo. E, cara, veio diretamente dele, veio da conta dele, tá? Então, é claro que a possibilidade de ser mega verdadeira é grande. O cara trabalha lá e veio da conta dele, né? Então, vamos só aguardar pra que vai acontecer. Por enquanto, ele só publicou, ficou alguns segundos e ele apagou, ok? Aparentemente, foi um erro que ele fez, o que pra mim é muito bizarro, porque o cara gravou aquilo e postou e foi um erro, sei lá, né? Mas, enfim, tá aí na internet, não vou colocar no vídeo, ok? Por quê? As contas que estão compartilhando isso no Twitter estão caindo, o que pra mim aumenta mais a chance de ser verdadeiro, ok? Olha o que está, o parente está derrubando, então vamos tomar cuidado. Eu vou estar tentando deixar o link na descrição para que vocês possam conferir, mas eu não vou estar colocando aqui no vídeo. Mas o que acontece? No vídeo, tem uma imagem, ok? Que tem uma qualidade um pouco ruim, na verdade é bem ruim, só que, claro, você quando coloca numa inteligência artificial, ela consegue melhorar. E a galera fez o upscale da imagem e a gente consegue ler algumas coisas. O que a gente consegue ler é o seguinte, no texto tem falando que eles estão focados agora em finalizar o Weather Dynamics, ou seja, que eles estão ali trabalhando no sistema de clima dinâmico, né? Coisa de chuva, sol, frio, essas coisas que a gente já está acostumado. Mas é dito aqui que, particularmente, thunderstorms, tempestades. Eu já tinha trazido vários vídeos para vocês que o GTA VI teria tempestades, eles teriam tornados e teria tromba d'água também, que é uma espécie lá de tornado, né? Não é tornado especificamente, mas é uma tromba d'água, vem da água, né? Por isso tromba d'água. E que, inclusive, tem no trailer, já mostrei várias vezes para vocês, que o cara diz lá que ficou muito molhado, ele pede ao governo ali da cidade de Leônida que dê uma roupa nova para ele. Enfim, isso já está confirmado. Então, nessa imagem, diz aí que eles justamente estão focando em finalizar isso agora, né? Nesses climas dinâmicos e, particularmente, as tempestades. Eles estão trabalhando também para setar algumas coisas na R9. R9 seria a RAID Engine 9, né? Então, a RAID 9, que seria a engine que eles não estão fazendo, aparentemente. E eles falam aqui também para a galera ter certeza, na hora de desenvolvimento, que eles estão fazendo um NPC com atividades dependendo das coisas que estão acontecendo, aparentemente, também da temperatura. Não dá para ver exatamente isso, mas tem aqui, ó. Make sure NPC behavior and activities change depending on temperature. Então, aparentemente, seria justamente as reações dos NPCs e não só do NPC, mas do seu personagem dependendo da temperatura. Coisa que eu já trouxe para vocês há quase um ano atrás, que fala justamente que o seu personagem também, os NPCs, vão reagir ao clima. Então, se estiver quente, ele vai reagir corporalmente também. Ele vai ficar cansado, ele vai andar um pouco mais tropeçando, né? Aquele andar cansativo. Se estiver frio, ele também vai andar tentando se esquentar. Ele vai perder o fôlego mais facilmente. Então, tudo isso vai ser bem dinâmico, não vai ser padrão aí como a gente está acostumado nos jogos anteriores da franquia, por exemplo. E muitas vezes nem tinha, né? Por exemplo, começava a chover e os caras nem pegavam sombrinha. Agora vai ter guarda-chuva, no caso, e várias outras coisas dos NPCs, dependendo da temperatura. Só que o mais importante está embaixo. A gente consegue ler ali embaixo que eles falam sobre entre 1 e 40 horas de campanha. Só que eles dizem sobre verificar esses bugs e glitches quando eles puderem. Um ponto importante disso é que é o seguinte. O texto dá a entender de que seriam 40 horas. Porém, é dito ali entre 1 e 40 horas. E o que a comunidade entendeu? Que por estar enfatizando ali que o jogo teria em torno de 1 e 40 horas, seria porque o cara teria que jogar entre 1 e 40 horas para verificar os bugs e glitches, se eles estão ok, né? Se eles foram corrigidos. E o cara tem que ter a certeza que a RAID 9, né? A RAID 9, como tem ali no texto, está responsiva. E que o jogo teria em torno de 60 horas, na verdade. O que significa que, quando esse cara fosse jogar, né? Esse cara que pegou essa build para testar, ele iria testar entre 1 e 40 horas para ter certeza de que o conteúdo está livre de bugs, ok? Porque tem um trecho do texto que diz justamente vá entre 1 e 40 horas, né? To go over. Então, isso é um ponto muito importante a se colocar. Não é que o jogo vai ter 40 horas. É que o cara da build vai ter que jogar entre 1 e 40 horas. Se eles especificaram isso, significa que o jogo vai ter mais do que isso. Então, o GTA 6 teria mais do que 40 horas de campanha. E aí, eles colocaram só para o cara jogar até 40 horas para ter certeza que o conteúdo está livre de bugs. Depois disso, certamente vai ter mais conteúdo, mais coisas para ver, só que eles só querem que o cara só jogue 40 horas, entre 1 e 40 horas, beleza? Que fique claro isso, para que a gente possa entender justamente que o GTA 6 deve ter em torno de 50 a 60 horas. Então, os rumores que falavam aí sobre a duração da campanha do GTA 6 estão bem próximos. Era dito ali que o jogo teria entre em torno de justamente 40 a 50 horas, só que para você fazer 100% do jogo, ou seja, fazer todas as missões secundárias, tudo isso, seria em torno de 80 a 100 horas. E claro, platinar leva muito mais do que isso. Então, é bem interessante ver que os rumores estavam, sim, muito próximos disso aqui que a gente está vendo, que veio diretamente de um cara que trabalha na Rockstar, um desenvolvedor que trabalha na Rockstar. E só um aviso aqui, só esse adendo para vocês, que isso foi vazado, aparentemente, porque esse cara e várias outras pessoas na Rockstar receberam já uma build de teste. Então, esse cara iria testar o GTA com esse documento indicando, ó, a gente está aí com esse jogo, vocês estão recebendo essa build para testar, a gente está testando aqui sistema de tempestade, a gente quer avançar nisso, nisso, naquilo. Falou algumas coisas que o jogo tem de avanços ultimamente e deu a build para eles testarem. E aí, cara, ele pegou basicamente esse documento aí, meio que mostrou um trecho dele e revelou para a gente essas informações. Mas ainda assim, cara, eu fico impressionado com a duração da campanha. Eu realmente achei que seria em torno de 25 a 30 horas, mesmo com os rumores tendo saído e agora a gente está vendo que os rumores estavam bem corretos. E, principalmente, se a gente for olhar para trás e ver o que os rumores falavam também sobre a duração da campanha e o que estava lá, além disso, que era justamente o que ia acontecer com o Jason, o que ia acontecer com a Lúcia, missões com a Lúcia, missões com o Jason, tudo isso aparentemente estava certo, porque estava junto com essa questão da duração da campanha que está aqui descrita nesse vazamento. A Rockstar não se pronunciou sobre isso e nem vai, mas ela está derrubando quem está apostando. Algumas contas, raras contas, né, você colocar no Twitter, você consegue achar. Algumas imagens, você vê lá que a imagem foi derrubada. Tem contas que ainda estão lá porque saiu agora há pouco quando eu estou gravando esse vídeo, mas durante o dia de hoje, quando esse vídeo está indo ao ar, pode ser que já tenha sido derrubado. Eu vou estar tentando colocar o link direto da imagem e aí, independente se o tweet for apagado, você ainda vai conseguir acessar ela, tá? Então o link vai estar aqui na descrição. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Uma coisa interessante é que recentemente, né, com a questão ali da Kotaku, as ações da Rockstar caíam pra caramba. Vocês podem ver nessa imagem que ela deu uma queda absurda e talvez com esse vazamento caia de novo, cara. Isso vai chamar muita atenção, obviamente, da Rockstar que certamente vai atrás desse cara e ele deve ser demitido, mano. Não tem outra, né, eu não sei o que que deu lá com outro cara que o filho, né, o sênior lá, o filho dele gravou imagens também do jogo. A gente não sabe o que que vai dar, né, com a questão de NDA, contratos. A explicação que eles vão dar vai ter que no RH, cara, dar uma ótima explicação. porque é uma coisa muito absurda esse vazamento aí, essa imagem, um vídeo que o cara gravou. Primeiro, por que que você gravou isso? É a primeira pergunta. E depois, por que que o cara tem no celular e por que ele postou? Tão complicado, né, vamos ver o que que vai acontecer com as ações também na Rockstar que já caíram muito na semana passada e vamos ver o que que vai rolar agora, vamos ficar atentos, né. Hoje durante o dia eu vou estar de olho nisso e atualizo vocês também no vídeo de mais tarde, tá? Fala aqui embaixo o primeiro de vocês sobre isso, qualquer outra informação eu trago pra vocês. Hoje vai estar saindo outro vídeo ainda falando sobre isso. Deixe seu comentário, vou ficando pra aqui, galera, um abraço, fiquem com Deus e fui.